e hoje é dia doze do sete de dois mil e vinte e dois são nove horas e trinta minutos em Franca São Paulo uma terça-feira nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra Universalismo Crístico que é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio uma visão consciente a busca de espiritualidade aonde está diretamente em oposição à visão espiritual religiosa que escraviza ao invés de libertar Universalismo Crístico adota uma metodologia muito simples filosófica baseado em três alicerces principais Exarada a primeira delas pela sabedoria e vivência desta realidade do modelo e guia da humanidade Jesus filho de José Amaios e acompanhando este preceito respeitai a opinião a experiência alheia e cientes de que somos imortais entra então o segundo alicerce somos imortais submetidos a uma lei do eletromagnetismo denominada carma com a letra C carma positivo aquela somatória de decisões acertadas ressonante com a fonte criadora ou seja a voz da consciência que nos permite em meio às tribulações as novidades da vida as falta a falta de experiência que nos confirme se aquilo deve ou não ser feito deve ou não ser empreendido desta ou daquela maneira esta ressonância com a fonte primeira nos permite saber que estamos no rumo certo em meio a essa jornada evolucional e com isso acumulamos o carmo positivo aquilo que nos facilita a jornada e de outro lado quando estamos destonante e decidir a pasão cósmico nós temos que retornar as contas dos novelos abandonados das empreitadas que precisamos tomar outra posição ter uma nova estratégia e justamente nesses iris e viris na jornada carnal nós vamos percebendo que a lei do amor é aquilo que facilita a vida pessoal e a vida coletiva hoje em dia de 2003 para cá há muitas experiências relativo a Brian Net a Psiconet experiências realizadas por um cientista por um cientista, um neurocientista brasileiro ele interligou o cérebro o cérebro com eletrodos e acompanhou né ele percebeu que a uma interação uma interação entre a mente e o mundo ao redor essa interação ela começou a ser realizada em ratos começou depois a ser utilizados no tipo de macaco depois o meio científico vamos dizer exigiu né sugeriu que que fossem utilizados macacos rezos para que devido a similitude que tem com a própria mente o próprio cérebro humano é e finalmente através dessas toucas parecem toucas de natação de uma maneira já não invasiva através de dessa touca 120 eletrodos podem ser adaptados apenas tocando a pele a superfície da pele e sendo que não há necessidade de que mais do que 20 ou 30 eletrodos na situação atual para que inclusive possa se manipular exoesqueletos e possa haver uma interação virtual com programas com jogos que simulem isso a nível do observador porque na verdade para a mente ele não separa se aquele jogo é virtual ou se é uma realidade então ele fez experiências com pessoas com paralisia física né decorrentes de quedas acidentes guerras as pessoas que têm problemas de tetraplegia hemiplegia são contadas aos números de milhares pelo mundo então essas descobertas dele são muito importantes para a recuperação dessas pessoas e segundo os trabalhos deles ao longo de 30 anos estão aí né acontecendo inclusive aquele chute né que foi dado por um indivíduo tetraplégico ele na na chute numa bola né durante a copa aqui no brasil foi ele que juntamente com equipe de mais de 150 pessoas produziu aquele equipamento e isso inclusive facilitou para que o próprio utilizador daquele exoesqueleto que chutou a bola depois sem aquele esse equipamento ele conseguisse recuperar a percepção do próprio corpo né então começou na utilização do exoesqueleto e depois ele ele conseguiu mas o importante nisso é justamente é essa interação da mente com o meio ao redor e com outros cérebros então cérebro interagindo com cérebro começou também com macacos um macaco utilizando equipamento e por que não dois macacos três macacos e hoje já se fala na interação de cérebros através da internet a chamada brain net a psico net a net aonde várias mentes interagem dito isso porque a proposta do universalismo crístico é que justamente nós possamos observar a experiência alheia respeitar a experiência alheia porque justamente nas pesquisas desse desse neurocientista brasileiro ele percebeu que ao contrário do que um outro pesquisador afirmou que quando fosse possível a interação mente a mente aonde as pessoas as pessoas pudessem interagir não a nível verbal nessa troca de de ideias que nós estamos tendo através da voz mas através de mente a mente as coisas aconteceriam num salto quântico muito rapidamente as coisas mudariam em a humanidade ocorre que nas experiências desse pesquisador eles perceberam o contrário que ao invés de haver uma união global dos pensamentos uma união global da interação as pessoas se isolaram se colocaram voltaram a ao comportamento tribal só se quer na internet né e aí a gente poderia fazer um comparativo com a psiconet só se procura é aqueles que pensam como ele próprio então há na internet um uma associação de pessoas que pensam da mesma maneira torcem pelo mesmo time tem a mesma religião tem os mesmos interesses sociais não há uma busca generalizada para que as pessoas tenham uma visão de mundo mais ampla então olha o avanço né e no universalismo crístico olha que interessante o primeiro preceito é justamente esse o amor porque o amor nos permite a reciprocidade né nós percebemos que se nós temos que nos amar aos outros fazer ao outro aquilo que desejaríamos que fosse feito a nós se estivéssemos naquela situação não fazer ao outro aquilo que não deseja não se desejaria para si próprio ouvir né e agora no segundo preceito do universalismo crístico nós temos a visão da imortalidade a visão da reencarnação né e tudo isso acompanhado justamente desta lei do eletromagnetismo que nós denominamos karma que nos referenda isso está sendo bom para a gente porque se você fez para o outro e aquilo tem uma lei de retorno né isso nos leva a reavaliar a nossa postura que diria-se se as pessoas fizessem o que bem quisessem conosco e ficassem por isso mesmo o contrário que nós fizéssemos sem ter em nós um feedback né uma compreensão do mal que se faz ao outro ou do bem que se faz ao outro e finalmente justamente é o que nós referendamos agora pesquisas recentes 30 anos pesquisa né por esse neurocientista brasileiro ele ele nos traz esses apontamentos medidos em laboratório né capacidade de interagirmos mente a mente conectar uns aos outros e produzir né uma ação de mente coletiva cada qual né fazendo alguma parte de uma mesma tarefa então há uma sintonia né e nós sempre dizemos ter uma ressonância harmônica com a fonte então uma ressonância harmônica com todos que estão ao nosso redor certamente há de se compreender que sem o amor sem a reciprocidade de respeito de compreensão de descobrir o que há de comum entre a minha e a sua experiência certamente esse comportamento tribal né uma vez que se conecta em termos de internet o indivíduo só busca aquele que é como se fosse uma defesa né eu quero continuar no meu espaço na minha zona de conforto e quero que as pessoas confirmem né e como há muitas pessoas que certamente tem a mesma experiência que a gente tem uma experiência semelhante a gente vai fazendo um somatório em torno daquilo nossa proposta é justamente essa saber que existe aí um imenso mosaico que representa a verdade o conhecimento do que é né do que acontece e que vamos compondo um imenso quebra-cabeça e descobrindo como ir encaixando tudo isso tudo isso começa justamente com o nosso ponto de vista mas que esse ponto de vista tem que ser sempre ressignificado né então o 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 vê-se amar respeitar a opinião alheia ouvir mais do que tentar impor pontos de vista saber que somos imortais que passamos por experiências várias na nesse chão da terra sob a tutela deste deste mecanismo justo né e criterioso da da lei do cada e acompanhar a evolução do conhecimento, para que nós não nos tornemos pessoas que estão completamente, simplesmente, diríamos assim, alheias ao que a vida nos coloca para que a nossa realidade seja mudada. No entanto, a gente persevera num comportamento teimoso, sobre o cabristo de conceitos que nada correspondem às realidades que nos cercam. Isso acontece no campo da religiosidade, no campo da espiritualidade, da filosofia, nos conhecimentos científicos. Olha a resistência que se tem quando se diz que a Terra é redonda, a Terra não é redonda, a Terra é o centro do universo, ou deixa de ser. E apontamentos diversos, no campo das diversas ciências, aqueles que já estão aqui no chão da Terra há um certo tempo, encontram mentes que trazem novidades e colocam barreiras, inclusive pressões sociais para que essas pessoas se calem. reclamam, porque a gente vai passar e o conhecimento fica. Isso é falta de pensar em termos de humanidade. Por que é tão assustador? Certa feita, Helicot, um cientista, sabe, comentou que uma senhora assistindo uma televisão, de repente tomou conhecimento de que o homem pisou na lua e aquilo para ela soava como uma coisa absurda. Como que é possível uma pessoa pisar na lua? E ela chegou até a agredir a televisão, danificar a televisão, aquele absurdo que ela estava escutando. E meses ou meses depois, coisa de prazo muito curto, dois, três meses depois do máximo, essa senhora veio à obra. Por quê? Porque a realidade ultrapassava a sua capacidade de aceitação. E isso acontece conosco, dia após dia. É que, às vezes, a realidade é tão diferente do que nós imaginamos que ela seja, e esses conceitos nos chegam, que nós preferimos nos ausentar daquele ambiente que se modificou do que entender que temos que nos acomodar às novas realidades. Numa segunda parte, há um romance apresentado por Hermes Tremejista, canalizada por Roger Bontini Paranhas, onde ele conta a história de um jovem de 17 anos, um belo, cabelos longos ao ombro, que ele tem uma abertura mental para o astral superior, aonde ele tem uma visão desse conhecimento aqui, do universalismo crístico. E ele tenta passar isso para as pessoas ao seu redor. Ele cria fóruns, momentos de encontro social, aonde ele expõe seus pontos de vista. No começo, há uma resistência muito grande, porque ali estão pessoas de diversas líderes espiritualistas. E isso gera, certamente, um embaraço para o expositor. Mas que ele diz que a ideia não é impor nenhum ponto de vista, nenhuma filosofia nova, nenhum, mas justamente fazer com que nós avaliemos. como a gente pode ter conceitos medievais numa época onde já se tem a descoberta da física quântica, da neurociência, conforme a gente já referendou, e tantos outros. Quando lá atrás, quando esses conceitos foram incorporados por interesses imediatistas, porque geralmente a gente está dizendo de conceitos medievais, porque se nós analisarmos a palavra imortalidade, alma, reencarnação, nós retornaremos a séculos antes de Jesus, dependendo da da área aonde a gente está se referindo a milênios antes de Jesus. Na região do Oriente, por exemplo. Então, oi? Eu vou voltar. Então, esses conceitos, eles nos trazem uma necessidade de uma reavaliação periódica, não importa a lida espiritualista em que nós estejamos filiados. E com isso, Rafael, através desses fóruns, ele vai expondo um a um desses conceitos aos quais nós nos referimos. E há momentos particulares da sua vida pessoal, porque nós estamos falando de um jovem de 17 anos, acompanhado de outros jovens. Uma mocita, né, de 16 anos, cujo autor espiritual tem o nome de Érica, que tudo indica, será a alma gêmea de Rafael. Amigos, também, com menos de 18 anos, Laura, Tadeu, Eduardo, que acompanham desde os primeiros momentos, Rafael, que além de ter essa abertura mental para o novo, ainda é possuidor de dons que nós poderíamos chamar de paranormais, aonde mostra para aquele grupo de companheiros que realmente ele tem um algo diferente que merece ser levado a sério. Nós estamos aqui no momento onde, após quatro ou cinco fóruns, em um ambiente preparado para 200 pessoas, na primeira reunião 30 pessoas participam, numa segunda reunião quase 200 pessoas, numa terceira reunião 300 pessoas aproximadamente. eu sei que num período de algumas semanas, uma das pessoas propõe que o ginásio do Ibarapuera seja preparado para um público de aproximadamente 10 mil pessoas, prazo de quatro, cinco, seis semanas, um agrupamento de 30 pessoas, já vai falar para um agrupamento de quase 10 mil pessoas. e aí essa reunião ainda não aconteceu. Ele está nas vésperas, vamos dizer assim, desse evento, ali justamente fazendo exercícios, caminhando 12 quilômetros com Érica, fazendo exercícios físicos e esse diálogo entre os dois que começam a se enamorar está acontecendo. Então, depois de uma troca de flertes, sinceros apontamentos de que estão intimamente ligados afetivamente um ao outro, os dois, depois de fazerem exercício físico, eles se acomodam na grama para descansar. depois dos dois ficarem, estou a página 248, alguns minutos com seus olhares perdidos no horizonte, meditando sobre aquele momento lindo, mas tão complexo para jovens e possuidores de bastante responsabilidade, após o Rafael comentar, depois que ele confessa o amor dele para ela, ela comenta sobre projetos, sobre filhos e tal, então os dois ficam ali deitados na grama, pensando no futuro. A bela menina então olha para o Rafael e diz com um tom suave e uma voz quase que sussurrante, prometo que jamais cercearei a sua liberdade. Rafael, você poderá decidir os ruos de sua vida sem nenhuma imposição de minha parte. Rafael olha para ela tentando conter o rei sumar e não consegue. Ele que então fica um tanto intrigada com aquela atitude de Rafael e pergunta por que ele está rindo. Ele tenta segurar as gargalhadas porque afinal de contas 16 anos ela, 17 anos eles já estavam falando em filhos, em como irão cuidar dos filhos, então veja bem de onde saiu a risada de Rafael. Desculpe, diz Rafael, mas desde que me conheço por gente o meu pai diz a minha mãe, diz que a minha mãe lhe prometeu isso, ou seja, prometeu para ela, quer dizer, conhece ela há pouco tempo e até hoje ele está esperando o cumprimento da promessa. Então, faz uma jocosidade em relação a esse relacionamento que se inicia ali entre os dois. Os dois começam a rir abertamente e divertindo-se com a história. depois eles se deitam na grama com o olhar voltado para o céu até o momento em que Rafael toma a iniciativa de segurar a mão de Érica sob intensa felicidade. Então, ela vira a cabeça para ele no mesmo instante e se apoia sobre o cotovelo com o objetivo de se aproximar do rosto da mulher amada. Faltou uma palavra. Rafael ficou por alguns instantes mirando a sua ninfeta, a sua amada. Naquele instante um pequeno gatinho surge do nada ronronando querendo se alinhar no colo de Érica e ela lhe dá guarida ambos riem na interferência daquele gatinho em meio às juras e projetos de amor de ambos e Rafael diz que acho que ainda vou ter que dividir com você todos os nossos irmãos menores ou seja os animais. Então, ela sorri de forma delicada e fica um tanto sério aguardando o momento que não poderia estar. Rafael, então, olha para o céu medita por alguns instantes e depois diz meu Deus seja feita a sua vontade pois vou me entregar aos braços desta encantadora menina. Ando sorri mais uma vez e depois de alguns instantes ficam novamente um tanto circunspectos como que aguardando o momento solene mágico que uniria seus destinos. Rafael lentamente se aproxima dos lábios e Érica como se estivesse aguardando uma sutil autorização de sua ninfeta. Olhares angelicais se trocam entre ambos a infinitas confidências silenciosas rememoram inconscientes dezenas de experiências de vidas passadas transadas entre os dois Érica então esboça um delicado sorriso fecha os olhos indicando seu desejo de selar a união com um beijo sagrado junto a Rafael. Rafael então delicadamente encosta seus lábios nos de sua amada e uma corrente de energia cirrativa de forma a a se irradiar por todo o parque do Ibirapuera. Então aquela região havia transeuntes que perceberam uma sensação de paz de paz inexplicável uma irradiação de amor que qual as épocas natalinas as épocas comemorativas aonde cada um de nós se abre para o melhor de si próprio não sabe explicar aquilo atingia atingia a quem quer que passasse por aquela região amor paz inexplicável alguns amigos que conversavam animadamente enquanto caminhavam começavam a se abraçar a se beijar inexplicadamente namorados paravam para trocarem júrias e ósculos quase que no uníssono aquela irradiação daquele casal daqueles jovens de 16 e 17 anos despertavam ao redor de si um puro intenso amor tal qual a lembrança e o contato com as palavras do meio do rabi de Nazaré promove cada um de nós quando abrimos a nossa alma para compreender a sua mensagem uma fonte de luz imponente brotou resultante do amor dos dois anjos escondidos sob as festas carnais os homens do futuro conseguirão perceber a claridade energética liberada pelas ações voltadas e dirigidas pelo amor quanto mais avançado é o espírito gerador deste nobre sentimento mais fantástica é essa energia fato comprovado pelas curas realizadas por Jesus que é um despertador um arauto a nos intuir a nos instigar a nos imbuir de iniciarmos ou executarmos a liberação de energias fantásticas que uns e outros estão preparados para receber então não basta querer receber é preciso estar pronto para que esta recepção aconteça mas de uma maneira mais sutil este e aquele caminheiro de evolução amém depois deste momento sublime o casal e anjos encarnados ficou alguns minutos se admirando reciprocamente meditando sobre a beleza a sutileza o empoderamento do amor e não encontram palavras para expressar o que cada qual sente de per si depois se levantam caminho abraçados e Rafael rompe o silêncio dizendo meu amor o nosso ideal o nosso projeto está crescendo imagina apresentamos universalismo crístico no ginásio da pirapuera apresentaremos este projeto por ali ela concorda e diz realmente é algo todo especial espero que aquele homem que sugeriu consiga realmente promover condições para que pelo menos cinco mil pessoas ali compareçam imagine que aumento de público até então você falava para pouco mais trezentas pessoas que se acotovelavam em meio aquele espaço alugado e agora pelo menos cinco mil pessoas que coisa rafael concorda ah érica certamente ele conseguirá é uma pessoa com bastante experiência nesta área de divulgação de marketing acredito que ele saiba o que está falando e tem aptidão para reunir essas pessoas além do mais me previniu que na semana subsequente pretende atingir a lotação do ginásio e confessa para érica 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 isso isso não me preocupa quantidade de pessoas as quais eu devo me dirigir adoro este empurrãozinho que o alto nos deu veja bem de trezentas para quase dez mil pessoas de uma semana para outra érica agasalha seus olhos junto aos olhos de rafael e se une a esta a este júbilo a esta interação que rafael tem na expectativa de dizer aquilo que veio para dizê-lo imagine onze mil pessoas se eu não acreditasse no poder da fé do pensamento positivo talvez até duvidasse se alguém fizesse um comentário deste tipo a coisa de dois meses atrás mas eu não duvidei em momento algum assim como antevejo que um público cada vez maior estará atento a esta mensagem que somos portadores sei érica que atitudes pessimistas são o maior obstáculo as grandes e nobres realizações portanto não devemos sequer pensar nisto eu sei que isto já estava escrito basta nos apenas protagonizar tem certas coisas que não podem ser mudadas porque fazem parte do grande projeto divino mesmo que eu quisesse não conseguiria reter não conseguiria obstaculizar o que está por vir tudo flui dentro de mim por vontade de Deus e o vem e o prefiro pretende e há de seguir o seu curso natural érica apenas acompanha os pensamentos de seu amor com admiração com 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 êxtase de ser apenas uma uma coisa de juvante uma sustentação porque ela já sabia também por antecipação que os projetos de Rafael estavam muito além de sua própria vontade estavam amparados pelo pai que testifica o filho que testifica o pai então Rafael continua tudo acontece exatamente no seu tempo devido a próxima reunião será uma das mais importantes e é ela justamente que será o que terá o maior público terei de esplanar rapidamente os princípios do universalismo crístico antes de começarmos já que muitas pessoas estarão ouvindo o tema por primeira vez muito diferentemente do grupo que a que tenho falado até agora porque eu percebo que as pessoas que me acompanham desde as primeiras das primeiras reuniões dos primeiros encontros tem este 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 conhecimento mas agora de uma maneira para outra tantos e tantos corações inavisados não preparados estarão a ouvir por primeira vez o tema então tenho que me preparar para fazer um resumo rápido além de para depois expor temas novos então Erika vou precisar muito da ajuda direta de vocês não poderei dar conta de esclarecer conversar em apartado com este ou aquele ao final da reunião como sempre acontece então quero que vocês me ajudem esclarecendo eventuais dúvidas que certamente sempre as são e que certamente persistem e persistirão é um trabalho é um trabalho pontual um trabalho cumulativo então é um trabalho de equipe Erika assente com a cabeça e responde com ternura como quiser meu amor estou aqui para ajudá-lo aí ele beija com ternura a sua amada e os dois se dirigem para casa Rafael a convida para que almoce na sua residência então os transeuntes cruzam com eles pelas ruas e observam aqueles dois enamorados apaixonados mas não conseguem perceber o que realmente ocorre no himno de suas almas duas almas elevadas imbuídas de um precioso ideal e tarefa junto a nova era a revolução espiritual do terceiro fim nós estamos então na página duzentos e cinquenta e dois no item três treze crianças índigo espíritos iluminados ou em evolução para a nova era esse tema vai ficar para a próxima nosso próximo encontro senhor senhor jesus gratidão por nos permitir a experiência de estarmos reunidos em seu nome certamente assim como o senhor testifica a sua mensagem e testificou quando estivesses aqui na terra rogamos que sob os seus auspícios que a quentão pra matiz hermes testifiquem esse nosso esforço através das vibrações a serem colocadas numa agredização desta gravação para que nós mesmos nos reencontremos nestes bons propósitos quando estivermos no dia a dia na Líder onde muitas das vezes estaremos numa situação de êxtase devido as facilidades que a vida financeira possa a vida social a vida emocional possa nos ofertar e de outro lado quando os grandes desafios os grandes entrares os obstáculos que muitas das vezes imaginamos intransponíveis que esta gravação nos acolha e que nós percebamos que jamais em momento algum estamos desamparados ou que a presença da fonte criadora se ausentou de nosso mundo íntimo pelo contrário o senhor da vida sabe do futuro antecipa todos os nossos propósitos mas ele nos permite decidir alterar a cada instante qualquer um desses empreendimentos mas aguarda que certamente nós estejamos em sintonia com ele e este é o nosso propósito possamos realizar o nosso melhor possamos ascender sobre nós mesmos o mais breve possível estamos no mês de junho dia 12 do ano de 2022 e ocorre nesta época a transição planetária somos convidados a sermos quente ou sermos frio se formos mornos seremos cuspidos na boca do próprio Cristo então que nosso esforço que a nossa boa vontade possamos ser assessorados amparados temos os sinergismos das almas superiores para que cada qual que possa ver ou rever essa gravação possa encontrar consigo o próprio muita paz a todos gratidão aran o a o Obrigado.